De um problema que tem causado muito, mas muito transtorno mesmo para os moradores de várias regiões de Arassatuba, de várias partes da cidade de Arassatuba, que são os imóveis abandonados. Só quem tem aí um imóvel abandonado sabe do transtorno que eu estou falando, né? Os locais ficam fechados, muitas vezes, inclusive, eles escondem problemas para a segurança e também para a saúde pública. Quem mora perto da rua Paes Lemes, na zona norte de Arassatuba, com certeza já notou a situação desta casa. O vizinho, que preferiu não se identificar, disse que o imóvel está abandonado há mais de 15 anos. Me preocupa porque a gente gosta de qualidade de vida, né? Ele viu agora uma coisa, tem uma coisa bonita, umas casas bonitas por aqui tudo. Ele viu uma casa velha e abandonada, tem muito bicho, tem o escorpião 10 para lá, os cargol, quando chove é uma calamidade. O problema se repete em diversos bairros da cidade. Quando a casa não está abandonada, encontra-se em péssimo estado de conservação. Nesta casa, que também está abandonada aqui na região norte de Arassatuba, o problema começa na calçada. Muito entulho impede a passagem de pedestres. Aqui do lado de fora, a gente também vê a presença de muito lixo e até fezes humanas. O cenário de abandono é ainda pior do lado de dentro da residência. É tanto descaso dos proprietários que o lugar parece cenário de filme de terror. Mais de 15 anos já enfrentando esse problema. Ninguém resolve nada, o dono não vem, não tem como fazer. É muito complicado, porque vocês vivem no meio da sujeira, né? Você está no meio da sujeira, porque aí, se eu estou do meu lado, está limpinho, mas do lado de lá está complicado. Todos os casos mostrados nessa reportagem foram relatados à prefeitura de Arassatuba. Um dos moradores já pediu até intervenção do Ministério Público, mas até hoje... Também os vizinhos já foram, mas nem a providência foi tomada. A prefeitura não tem nenhum levantamento que aponte o número de casas abandonadas na cidade. Também não realiza nenhum controle das infrações ou multas emitidas. O centro de zoonoses alega que, muitas vezes, a dificuldade está em localizar o proprietário da residência. Às vezes a pessoa não mora mais na cidade, às vezes está em juiz, tem que ter autorização do juiz para estar entrando no imóvel. Então, assim, é bastante complicado. O proprietário pode ser penalizado, inclusive? Sim, né? Nós vamos fazer a vistoria. Não conseguindo, tudo a gente pode acionar a vigilância sanitária e eles podem estar fazendo a notificação e até mesmo autuando. É um problema muito grave, né? A gente fala aí de várias situações. Tem animais peçonhentos, né? Tem a questão aí do escorpião, que tem aumentado muito o número de acidentes com escorpiões na cidade. Tem a questão da dengue também, porque pode ter lixo e ter recipientes ali que acumulam em água. São criadouros para o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Tem aí também a questão da segurança. Muitas vezes, pessoas mal intencionadas já sabem que naquele local está tudo abandonado. Podem ficar utilizando ali aquele espaço para ficarem de butuca, observando a movimentação da vizinhança e depois agir. Enfim, tem uma série, uma série de problemas realmente que acabam incomodando muita gente, que é essa questão aí, não só de Aracatuba, como em outras cidades da nossa região. Nós usamos Aracatuba como exemplo, né? Mas Rio Preto e Prudente também enfrentam essa mesma situação. Bom, você que está em casa acompanhando aqui, saiba o seguinte, essa reportagem começou a ser feita depois de sugestões feitas por vocês que estão em casa aqui para o nosso SBT Interior. Como é que eu faço para participar, Casa Grande? Califa colocou aqui embaixo o nosso número, o WhatsApp do povo, é o 18991453155. Vou repetir, 18991453155. Você pode sugerir uma reportagem, pode falar de um problema como foi esse caso, você pode mandar fotos e vídeos para a gente relatando essa situação que a gente também mostra aqui no ar. Como eu sempre gosto de falar, você também pode ser um repórter cidadão. É só participar, 18991453155.